No último vídeo eu falei dos 5 nomes femininos mais registrados dos últimos 3 anos. E você com certeza ficou curioso, então, saber quais são os 5 nomes masculinos mais registrados também no mesmo período dos últimos 3 anos. Bora então conhecer quais foram os nomes mais registrados que tivemos para meninos. Em quinto lugar, mais registrado ficou com Theo. T-H-E-O. Theo. Que chique com H, né? Em quarto lugar ficou Heitor. O nome do meu sobrinho, inclusive. O quarto lugar como nome mais registrado no Brasil dos últimos 3 anos. Em terceiro lugar, Gael. Gael não conheço ninguém. Devo acrescentar que esse nome foi uma surpresa pra mim. Em segundo lugar, Arthur. Também conheço alguns. E em primeiríssimo lugar nessa lista, como nome mais registrado no Brasil dos últimos 3 anos, isso para nomes masculinos, ficou sendo Miguel. O nome de anjo, né? Olha aí. Eu só não conhecia dessa lista Gael. Pelo menos eu não conheço ninguém com esse nome. E aí você conhece quantas pessoas de cada nome desses aí? Coloca aí nos comentários pra eu saber. Tchau, tchau. Tchau.